Comunicação Douglas Magalhães, tem droga no delivery, né Douglas? O caba liga, como é que funciona? É como comida, é o caba liga. E aí o traficante manda fazer a entrega em casa, é a modernidade chegando. Mas a polícia chegou primeiro. Vamos lá, mestre Douglas. Pois é, Fábio, a inovação no mundo do tráfico, delivery, ligou, chegou. A polícia ontem se antecipou. Um motoboy foi flagrado quando fazia a entrega de 5 quilos de drogas entre maconha e cocaína na rua Sargento Brasiliano, no bairro Santos Dumont. A informação vazou e os policiais do DENARC, juntamente com o delegado Ataíde Alves, se antecipou e quando o motoboy chegou para fazer a entrega, recebeu voz de prisão. Ele foi autuado por tráfico de drogas. A polícia agora vai trabalhar para saber a procedência dessa droga e quem é o peixe grande por trás de tudo isso. Na cidade de Ilha das Flores, um jovem de 27 anos de idade foi preso pela polícia militar. Ele tentou atacar o pai com uma faca. O pai estava trabalhando, ele discutiu com o pai, se armou com a faca, partiu. O pai se esquivou, a polícia foi acionada e este jovem foi preso na cidade de Ilha das Flores. Já aqui na capital, o batalhão de choque recebeu a informação que um homem, trajando uma camisa preta, estaria em um bar na Coroa do Meio, traficando drogas. Os policiais então foram até este bar e pelas características, eles identificaram logo o traficante. E na abordagem, os policiais apreenderam cocaína, maconha e comprimidos de uma droga sintética. O flagrante foi no início da noite, lá na Coroa do Meio. Mas, Fábio, a gente estava falando agora pouco sobre a inovação dos traficantes. Os viciados do Lamarão e adjacências, começou um boato que tinha um camarão de primeira rolando na área. E aí o DENARC se interessou por esse tal de camarão. Que camarão é esse? Os investigadores do DENARC começaram a investigar e ontem descobriu que o camarão era uma analogia a maconha. Maconha que estava enterrada em um viveiro de camarão, lá no Lamarão. Cinco quilos de maconha foram apreendidos pelos policiais do DENARC. Mas, além do camarão, tem um peixe grande por trás disso e que ainda não foi preso. Mas, a qualquer momento, ele pode estar atrás das grados, pois o DENARC continua investigando. Olha, mais uma do batalhão de choque. Ontem à noite, no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro, um homem foi preso com maconha e cocaína. O traficante foi denunciado por populares. Esse pessoal ousa demais. Fazem o comércio livremente em qualquer lugar e terminam sendo denunciados e presos. Já na cidade de Propriá, um homem foi preso. Ele já está condenado por assalto a duas agências bancárias na cidade de Aquidabã. Esse crime aconteceu em 2014. Saiu a sentença e é o mandado de prisão e ontem os policiais foram para o cumprimento. Ele foi preso na cidade de Propriá. Bom, assaltante preso em flagrante após roubar um celular na Farolândia. Foi preso pelos policiais da BPTU, da Polícia Militar. O elemento estava armado com uma faca e tomou o celular de uma jovem. Os policiais, no momento da prisão, apreendem o celular que estava em poder do assaltante, assim também como a arma utilizada para o crime. Olha, Fábio, agora há pouco, policiais do 8º Batalhão trouxeram aqui para a Central de Flagrantes um casal em condições de moradores de rua. Eles estavam furtando estruturas de alumínio de um estabelecimento comercial na Avenida Hermes Fontes. Inclusive, o proprietário acaba de chegar aqui à Central de Flagrantes. Isso tem se tornado muito comum, durante a madrugada, esses chamados zumbis atacarem principalmente casas que têm placa de vente ou aluga. Eles sabem que não tem ninguém e então eles fazem a limpa. Mas o alerta tocou, Fábio, sobre o acidente. Daqui a pouco a gente tem mais novidade. Ok, obrigado. Mestre da Comunicação, Douglas Magalhães.